Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 24 de fevereiro, quinta-feira, estamos chegando quase ao final do mês, esse mês tem 28 dias só, mas agora vamos continuar aí com a leitura de Tiago, estamos no capítulo 5, versículo de 1 a 6. Mas Tiago, como você está vendo, é muito prático, ele vai realmente às coisas da vida. E aqui ele levanta um problema que é muito sério, pessoas que exploram os seus trabalhadores, os seus funcionários. Isso aqui é interessante. Como é que ele vai, naquela época já havia essas coisas? E ele vai dizer que adianta você ter dinheiro, né? Ele vai dizer agora, ricos, chorai e gemei por causa da desgraça que estão para cair sobre vós. Ele vai dizer, olha, o que adianta você se enriquecer, explorando os outros, explorando os trabalhadores, não é? O que adianta? Você vai montando esse dinheiro. E daí? Vossa riqueza está apodrecendo, Vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes com o fogo. Ele não está falando contra pessoas que têm dinheiro, que se enriqueceram direitinho, não é? Mas contra aqueles que se enriqueceram à custa dos outros, explorando os outros, não é? Enganando os outros, prejudicando os trabalhadores. E ele vai dizer, amontoar-se tesouro nos últimos dias. Ele vai falar contra essas pessoas, esses exploradores. Porque em aquele tempo devia haver muito isso. Hoje também, né? Nós temos muitos casos. E ele vai dizer, Olha o que ele está dizendo. Se a gente fala isso na igreja, muita gente vai dizer, é comunista. Não é comunista, não. Porque em tempo não havia comunismo, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Então, as pessoas que exploram o clamor dos trabalhadores que foram explorados, chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Veja, é bíblico. Veja que está na Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe muito bem dessas coisas. Depois ele vai dizer, Vós viveste luxuosamente na terra, entregues a boa vida, Cevando vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Quer dizer, o que adianta? Cara, aí, explora. Ganha dinheiro e tudo mais, né? Acha que está bem. Morre. E aí? Ficam aí as coisas. O que leva para a eternidade? O que leva para o outro lado? Só leva pecado. Porque nós seremos julgados, no fim dos tempos, por Jesus, pelo amor. Quem explora os outros, como diz aqui os trabalhadores, não é? Essa pessoa não tem amor no coração. Porque é a pessoa que ama, que é o bem dos outros. Ajuda os outros. Partilha com os outros. É interessante. Veja, isso aqui é bíblico. Não vai dizer, ah, Adão Luizinho é comunista. Não, não sou eu que estou dizendo, não. Está aqui. Está na Bíblia. Está aqui. A palavra de Deus. Na carta de Tiago. É uma carta do Novo Testamento. Portanto, de alguém, como ele diz assim, servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Ele não tinha medo de dizer as coisas. A carta dele é bonita por causa disso. É um homem corajoso. Ele enfrenta realmente, situação, fica só falando no ar. Ele dá coisas concretas. Fala coisas concretas. E ele vai dizer, eu quero ver como é que você vive para dizer se você tem fé ou não. Aquela pessoa que vive na igreja, mas vive enganando os outros, explorando os outros, tapeando os outros, se a pessoa não tem fé, não. Se a pessoa conversa, a fé se mostra pela vida. Agora uma bênção para você e para a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de Ti para Te guiar, atrás de Ti para Te proteger, aos Teus lados para Te acompanhar. E abençoe-te, oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.